Um homem teve que passar por uma cirurgia de urgência em Governador Valadares, mas não foi por problema de saúde não. Olha, o detalhe dessa ocorrência é que o procedimento foi para a retirada de buchas de maconha do estômago dele. É isso mesmo que você ouviu. Segundo a Polícia Militar, ele estaria retornando ao presídio. A Vivian Dias vai contar detalhes sobre isso. Uai, Vivian, isso tudo estava dentro do estômago, então, desse moço que estava voltando para o presídio. Boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, estava sim. Parece até história de filme, né, Nico? Mas não é não. E aconteceu aqui em Governador Valadares, viu? Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito havia engolido drogas, papel de seda, fone de ouvido e até cabo USB para retornar ao sistema prisional, viu? Ele tinha sido beneficiado com a saída temporária. Depois de engolir todos esses materiais, ele começou a passar mal, procurou o hospital municipal para receber atendimento. Lá ele disse apenas que tinha engolido um fone de ouvido. Então ele precisou passar por alguns procedimentos, exames e lá os profissionais da saúde constataram que ele havia engolido muito mais do que um fone de ouvido. E sim, todos esses materiais, inclusive os entorpecentes. Ele foi levado ao bloco cirúrgico e lá eles retiraram do estômago e também do intestino grosso tudo aquilo que ele havia engolido, viu? Ao todo, né, a polícia conseguiu apreender 29 porções semelhantes à maconha, 22 rolinhos de papel de seda, um fone de ouvido, um cabo USB e 200 reais em dinheiro. Todos esses materiais, Nico, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O homem, né, depois de passar por cirurgia, ele seria encaminhado novamente ao sistema prisional. Volto com você no estúdio. Ô Vivi, obrigado por sua informação. É que coisa, né? É uma ocorrência estranha, porque normalmente quando vai entrar no presídio tem aquele negócio do ultrassom lá, que é a raio-x que faz, né? Mas daí a pessoa tá com estranhado na boca, inclusive cabo, aqui parece um cabo de negócio de fone. Credo, credo, gente. Nossa, e sem contar, né, o risco que a pessoa corre, só uma droga dessa estoura dentro do estômago da pessoa, né, rapaz? Será que faz mal, Lamoni? Nem sei. Deve fazer mal, não. Faz mal o estômago da gente, bô. Come um pão ruim aqui e começa a vomitar. O pessoal fica andando de trem daquele ali e não passou mal? Misericórdia. Não faz isso não, companheiro. Você destrói seu estômago. Você acaba com a sua vida, né, de recluso. Você precisa cumprir sua pena. Meu Deus.